Olá, meu nome é Eduardo Schroeder, sou diretor da CURT Schroeder S.A. Indústria e Comércio em Rio do Sul Santa Catarina. Somos concessionários de veículos comerciais da rede Mercedes-Benz. Há 63 anos, fizemos um trabalho de revisão tributária federal com o grupo Estúdio de Porto Alegre. No início, imaginávamos uma quantificação de valor e realmente fomos surpreendidos com um valor bastante mais elevado do que a ideia inicial. Foram várias reuniões com a equipe de trabalho, nossa da empresa, a contabilidade do grupo Estúdio, e agora estamos num trabalho de recuperação desses valores. Algo que nos dá uma garantia, um momento mais estável no fluxo de caixa e recuperar esses tributos pagos a maior. Foi um trabalho bastante breve, eu entendi no início, de quantificar vários relatórios, mas foi uma maneira sistemática e prática para obter esses valores, agora um trabalho junto ao grupo Estúdio de retificação das guias e apuração desses créditos para a empresa. Eu recomendo o trabalho aos demais clientes que estarão vivendo, por ser muito simples, prático e rápido, útil, a quantificação desses valores. Agradeço a Giana, a equipe toda, que trocamos várias conversas aí depois também em videoconferência. O trabalho de acompanhamento e confirmação e validação desse trabalho todo, algo que pode ajudar muito. Muitas empresas, principalmente do nosso segmento aí, que agora já tem um pouco mais de conhecimento, mas tenho certeza que outros segmentos também poderão ser bastante úteis aí nesse levantamento de créditos aí. Agradeço a equipe da Grupo Estúdio pelo trabalho prestado a nós.